Saudações, gente bonita, em Goiás, 7h20 da manhã, Mestre Leider aqui falando, e nós vamos falar agora um pouquinho sobre geopolítica. Muito bem, em relação a questão geopolítica, é uma coisa que me dá uma espécie de mal-estar, porque os Estados Unidos, a Europa, não estão levando a sério as ameaças, na verdade não são ameaças, os avisos da Federação Russa, e isso pode terminar muito mal. Primeiro deixa eu explicar como é que está o lance na Ucrânia. Ainda estamos na estação da Lama, que no resto do mundo é chamada Primavera, ainda estamos na estação da Lama, e isso dificulta muito o avanço das tropas russas, que não dá para os tanques andarem direito, mas mesmo assim a Rússia está avançando, está avançando a Ucrânia, basicamente com infantaria leve e porque a Ucrânia perdeu a capacidade de se defender adequadamente. A linha de defesa do leste está sendo rompida e com custos cada vez mais baixos. A tomada de barmute, que eles chamavam, rebatizaram, né, Artemiovski, custou muitas vidas russas. Um levantamento feito, acho que eu não sei se pelo Daily Telegraph, o Jornal do Ocidente, estimou as perdas russas em 52 mil homens. E, bom, é um número realista, incrível, né, por uma publicação ocidental, publicar um número realista, estimou as perdas russas em 52 mil pessoas. As ucranianas são próximas ou superam hoje um milhão de pessoas, quer dizer que a proporção é 20 ucranianos por russo. Não existe que é que se sustenta com essa proporção, é fato, não tem como. Não tem como, simplesmente não tem como. Nenhuma guerra se sustenta com essa perda de vidas, com essa proporção de perdas. Mas a questão aqui é outra. O mau número de perdas russas não foi nem em Mariupol, como eu disse, foi em Artemiovski. O cerco da Termiópolis durou quase um ano. Foi duríssimo, 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 duríssimo. Porque a Ucrânia tinha jogado lá todas as suas esperanças e lutou até o fim. Os ucranianos não são bunda mole, gente. Eles são obstinados. Tem coragem. Menos é que estão sendo levados a marra. Mas todos os bons guerreiros da Ucrânia, todos os melhores homens da Ucrânia já morreram. Certo? Todos, todos. Ficou os covardes da liderança, né? Que estão nessa para roubar. E agora a linha de combate é feita por adolescentes, mulheres, inclusive grávidas. E senhores, gente da minha idade para mais. Os jovens, os guerreiros preparados, já se foram todos. E cada vez mais mercenários ocidentais. Tropas disfarçadas. Então a capacidade deles de resistir está sendo obliterada. Por que a Rússia não avança logo, então? Como eu disse, estrategicamente não faz sentido. Se a Europa e os Estados Unidos estão sofrendo muito para manter essa linha de combate, por que já vai acabar com o sofrimento do inimigo? Repito, não faz sentido. Mantenha o inimigo sangrando. Essa é uma lógica estratégica. Olha lá, ó. A prefeitura vai transformar vocês em sabão. Vocês fiquem espertos, cachorrinhos. Inclusive, já começaram os protestos, né? Como eu estava prevendo, a população nem todo mundo concorda com o extermínio dos cães. E aí, bom. Enfim, voltando à questão humana. A Ucrânia não tem mais como resistir. Ela depende integralmente do fornecimento de armas, equipamentos e munições por parte da OTAN. E a Rússia sabe disso. Portanto, quanto mais ela manter a Ucrânia combatendo, mais armas ocidentais, a Rússia vai eliminar antes do eventual guerra em larga escala contra a OTAN. Então, para a Rússia é muito interessante esticar a guerra. Por isso, ela está indo bem devagar. Impiedosamente. Mais devagar. Destruindo a infraestrutura energética, já falamos sobre isso. A infraestrutura de transporte e tudo mais. Tornando a Ucrânia inviável. O objetivo, por estranho que possa parecer, é evitar ao máximo a perda de vidas humanas. Porque quando você destrói a capacidade de uma população sobreviver, nesse caso, sem energia, não tem água. Você não sobreviver numa cidade grande sem água. Em cidade pequena, você pode improvisar. Cisterna e tudo mais. No campo também. Mas em cidades grandes, não. A vida é absolutamente inviável. Harkov já está se tornando praticamente uma cidade fantástica. Na cidade de um milhão de habitantes, é um monte de ruínas fantásticas. E a mesma coisa vai acontecer com o Dnepo Petrovsk. Com várias cidades ucranianas. A própria Kiev corre esse risco. Certo? E aí, o que a Rússia quer com isso, é que as pessoas saiam. Os civis saiam. Os que se identificam com os nazis, vão para a Europa, né? E os que se identificam com os russos, vão para a área já libertada pela Rússia. Ou para a própria Rússia. É isso. Isso vai evitar perda de vidas civis. Mas o que me assusta não é isso. O que me assusta é o discurso incendiário dos Estados Unidos e da liderança europeia. Particularmente da Alemanha e do Reino Unido. Eu não vou nem falar de Polônia, de Báltica. Isso é o que se desmanece. Isso é o que acham em Chihuahua latino. Não faz diferença nenhuma. Eu falo da liderança mesmo. No caso, a Alemanha e... Reino Unido. Ah, e a França, que está até mandando nomes. Está mandando legião estrangeira. Pessoas que odeiam o Macron. Pessoas que odeiam o Macron também não gostam deles. Está se livrando de inimigos o Macron. Agora, a Alemanha, os Estados Unidos e o Reino Unido estão escalando. O discurso cada vez mais incendiário. Práticas cada vez mais hostis. E a Rússia avisando. Não façam isso, não façam isso, não façam isso. Pela primeira vez, pela primeira vez, ouvimos da boca de autoridades russas a possibilidade de uso de armamento nuclear não estratégico. Ou seja, bomba atômica mesmo. Então, e eles não estão ouvindo, não estão levando a sério. É um erro muito grande. Com consequências perigosas, eu diria, devastadoras. Para nós, evidentemente, o mundo em guerra nuclear não é bom para ninguém. E, seja os Estados Unidos, seja muito provavelmente a Federação, uma das primeiras medidas é destruir a grande arma do Ocidente, que é a internet. Para as pessoas que são viciadas e que dependem da internet para se comunicar, inclusive eu vou até propor no nosso grupo que pelo menos alguns dêem um número de celular a essas coisas porque, caso o pior aconteça, a gente não fica isolado uns dos outros. Eu recomendo isso. que hoje em dia a gente não sabe o número do celular dos parentes. De verdade. Antigamente a gente sabia. Mas hoje não sabe. Sabia o nome do telefone, depois o celular, de alguns mais importantes a saber, mas hoje, incrivelmente, eu não sei o número de celular da minha mãe. Dos meus irmãos. Então, eu recomendo de verdade, gente, que vocês anotem o número de celular de todas as pessoas que são importantes para vocês. Anotem o endereço de todas as pessoas que são importantes para vocês. Porque, para a tragédia acontecer, não precisa de muita coisa, ela não vai ter aviso. Um belo dia vocês vão acordar e não tem a internet. Certo? E aí, as coisas complicam muito. Então, o que eu recomendo é anotem o número de celular de todas as pessoas importantes para vocês. E eu vou ver se eu consigo o número de celular de algumas pessoas do grupo também. Porque, você sabe que eu não gosto de catastrofismo, eu evito ao máximo, mas eu vou falar sobre isso mais tarde, quando eu vou ver minha mãezinha. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não, não está bom, não está favorável. Precavenha-se, cuide-se. E tenha uma boa manhã. Não, não está bom.